Música Música Eu com uma mulher dessa não olhava nem pro lado Eu tenho um maço, eu tenho um maço De chapéu e de botina, ela não anda, ela desvila Eu tenho um maço, eu tenho um maço Eu com uma mulher dessa não olhava nem pro lado Eu tenho um maço, eu tenho um maço Alô, São Paulo Dorme sujo, tá na área, meu velho É sem médio, vem, tá? É sé-lá de Minas Gerais Mandaram pra mim essa música aí, ó De chapéu e de botina, ela não anda, ela desvila Eu tenho um maço, eu tenho um maço Eu com uma mulher dessa não olhava nem pro lado Eu tenho um maço, eu tenho um maço De chapéu e de botina, ela não anda, ela desvila Eu tenho um maço, eu tenho um maço Eu com uma mulher dessa não olhava nem pro lado Eu tenho um mato, eu tenho um mato De chapéu e de budina, ela não anda, ela desvira Eu tenho um mato, eu tenho um mato Eu com uma mulher dessa não olhava nem pro lado Eu tenho um mato, eu tenho um mato De chapéu e de budina, ela não anda, ela desvira Eu tenho um mato, eu tenho um mato Eu com uma mulher dessa não olhava nem pro lado Eu tenho um mato, eu tenho um mato Estou em morro Eu sou da missão de toda a área Obrigadaço Ô Silvano Esse telefone é muito senseiro Só que ele sai toda hora aqui Na câmera Mas pode gravar Fica à vontade O Silvano é o câmera gente Ele ajuda nós aí Voluntário aí na Na nossa batalha Essa também é boa Ela é você cantando Você estoura Nome sujo tá na área meu bem Alô São Paulo Fica amor Por favor Por favor Não diga por Fica junto Que contigo me amarrou Pois teu cheiro Teu sabor Que me atrai Mas não é bom Quando você diz que vai embora Quando você diz que vai embora É isso aí É isso aí Opa Tá cheio de câmera aqui Câmera 1, 2, 3, 4 Fica amor Fica amor Por favor Não diga por Fica junto Que contigo me amarrou Pois teu cheiro Alô Pois teu cheiro Teu sabor Que me atrai Mas não é bom Quando você diz que vai embora Oi vem bailar Oi vem bailar Vem dançar E solte o corpo Bom demais ter você comigo Amor é meu Te pegar E te abraçar Te encher de beijos Isso aí Isso não é bom Quando você diz que vai embora Então me forro Tá quase chegando a hora Quatro horas eu vou embora Vou ver a final Espanha e Inglaterra Não vou perder Seu aerocopa não Vou apostar na Espanha Vou tentar ganhar um dinheiro no jogo Esse negócio de música Não dá nada não Minha mulher falou assim Ó Vou te dar esse mês Só pra você Mostrar pra mim Que a música é negócio Senão Vou pular fora Falei Você tá certo Vai passar fome Essa é pra mim Que carripa Gente Pensa o Paulo Cheia de mania Toda dengosa Menina bonita Sabe que é maravilhosa Com esses seus jeitos Faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra Essa barra que eu gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra que eu gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra que eu gostar de São Paulo Essa barra que eu gostar de São Paulo Muito obrigado aí 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 E essa barra quer gostar de você, então me ajuda Manda bolinha, manda bolinha Essa barra quer gostar de você Se tornar a sua casa, eu quero filmar, filmar aqui de casa, pegar a galera, viu? Um matelzinho, você fecha a porta, então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você, então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Come on! Muito obrigado, muito obrigado, 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 obrigado Segue nós na rede social lá Tamo com a talzinha aqui Obrigado, ó Segue nós na rede social lá Toma É um CPF pra cada celular É um CPF pra cada conta do Google Tamo aqui O gingado desse choque sinto o seu calor A noite acordado sonho com você Sou ligado e fico perturbado Sem ter o que fazer E tento sair dessa rotina Não quero não A aula de mamãe Só quero cor de menina Pouco a cor pra chocar Se eu correr aqui, morena, chega Tente sair dessa rotina Não quero não O colo de mamãe Só quero o colo de menina Pouco a perda como está Seu coração Amar a pé Amar a pé Até quando Deus quiser Amar a pé Amar a pé Até quando Deus quiser Eita, quarenta, 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 quarenta Vai Vai Quando ela passa no amor Quando ela passa no amor É um bebê do lixo geral Um grita, outro a subir Ela levanta Mas não Eu tenho a felicidade Que ser o dono da flor O que se abre dela Um diz Toque gatinha Outro Diz que amou Mas sei que ela é só minha Um diz Toque gatinha Outro Diz que amou Mas sei que ela é só minha Ela é a minha garota Boa pra dar gavião É um troféu que eu ganhei Nas lutas do coração Eu tenho a felicidade De ser o dono da flor O que se abre dela Um diz Toque gatinha Outro Um diz Toque gatinha Outro Diz que amou Mas sei Oh Sobrando Ela é a minha garota Boa pra dar gavião É um troféu que eu ganhei Nas lutas do coração Eu tenho a felicidade De ser o dono da flor O que se abre dela Oh 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 Um diz Toque gatinha Outro Diz que amou Mas sei que ela é só minha Um diz Toque gatinha Outro Diz que amou Mas sei que ela é só minha Oh 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 Um diz Toque gatinha Outro Diz que amou Mas sei Que ela é só minha Oh 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 Um diz Toque gatinha Oh Diz que amou Mas sei Que ela é só minha Oh, oh, ah, não se põe Ah, ah, ah